Oi gente, Apocalipse Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, tô aqui pra mais um... quer dizer, tô aqui pro primeiro vídeo de Rush Wars Quer dizer, primeiro ou talvez o único, vocês vão escolher e deixando... se vocês quiserem que tenha mais vídeos de Rush Wars aqui no canal O novo jogo especial pra quem ainda não sabe, já deixe seu like aí e comente aí embaixo o que vocês querem Se vocês não quiserem, é só não falar nada, não fazer nada Ó galera, isso aqui é da sua defesa Eu só consegui... entre todas... desculpa né galera, um monte de notificação aqui Mas galera, isso aqui é... que eu só consegui defender de um cara Todo o resto deu três estrelas em mim Um cara só que conseguiu... só levar uma Só que aí eu pego aqui e fico com mais duas estrelas Tô aqui com duas... é... caixas ali embaixo Ó, vou pegar também ouro por causa da defesa Vamos abrir Ó galera, primeiro a gente vai evoluir isso aqui pra gente conseguir isso Galera, eu dei um corte... é... vou evoluir aqui Que aí galera, a gente consegue todas aquelas cartas que estão ali aparecendo Ó galera, são cartas muito boas pra mim Principalmente o gorila e o laser, que é o... esse daqui E o gorila, é esse... que pra mim são muito apelões São muito bons né, vou mostrar aqui o preview deles Ó, ele é tipo um... é galera, a internet aqui tá muito ruim Agora eu acho que ele melhorou Será que é por causa disso? Imagina, é por causa disso galera Oxi, não evoluiu Tá, tudo bem né Mas então galera, ó, preview dele Rápido, rápido Ó galera, ele é tipo um... um arqueiro mágico do Brawl Stars Só que ele dá muito, velho Ou, quer dizer, do Flash Royale E esse gorila, galera, ó Ele vai direto pra torre Calma aí, deixa eu abaixar um pouquinho Ah não, tá bom sim Ele vai direto pra torre, ele é como se fosse um gigante Só que diferente, né Por causa que... Ó Aqui é o que eu posso ganhar Nossa, e quando eu avali pro level 4 Eu posso ganhar dois componentes Que é como se fosse... É... Qual o nome? Herói do Clash of Clans, sabe? É, deixa eu ver aqui o que eu posso evoluir Ah, não vou precisar disso não Vamos abrir essas caixas aqui Aê, já consegui um novo O Jet Packs Vamos aqui Por favor, vem Cura Cura, cura tá ótimo Mas conseguimos dois novos em duas caixas, né galera Ó Eu vou... esses são os que eu tenho Eu vou botar o tanque Que o tanque serve pra tancar, né, muito bem Ó Vamos testar aqui a nova tropa Só pode mais um, galera Eu vou botar esses atiradores aqui E aí precisa aqui de um feitiço Ah, foi uma cura Já que, né, a gente ganhou agora Só que eu sempre uso a Fúria Que é esse alto-falante Só que, é... Já que a gente ganhou agora um novo Bora com um novo, né Ó galera, tem como pular Tá vendo ali no canto Que tem como pular com cinco Já que a nossa equipe não tá assim tão boa Ah, vamos tentar aqui Que assim, não é tão apelão Eu vou por aqui Por causa que aquele laser vai atrapalhar Vamos botar bem atrás Pra conseguir tancar Start Aí vocês viram, né galera Aparece... Calma aí É... Rush, né Quando começa a partida Já lá tamo ali aquele É como se fosse uma Shelly Um Bull do Brawl Stars, sabe galera Vamos curar aqui Ah, não serviu pra nada Podia ter Fúria, né Eu gosto muito mais da Fúria Só que... Só pra jogar com o novo, né É... Não não é muito certo Só consegui uma estrela Mas... Tudo bem Ah, a gente ainda não vai conseguir caixa ainda É... Vamos aqui Com uma Kombi Que eu gosto muito Não, vamos tentar dar uma mudada Eu botava esse Esse Eu acho que mais um Não Eu botava... Isso aqui Só que eu vou tirar uma da Granada Ah, não dá pra botar a Jetpack Vou tirar esse e esse Que, né galera Aí dá pra ver melhor Eu vou botar a Fúria Que eu gosto muito da Fúria Só que galera Só que galera Só pra ver melhor O que a gente ganhou agora Calma Aí eu vou botar aqui esse Esse aqui Esse aqui E por causa que o da Bazuca Ele dá muito dano E ele Dá dano em área, né E aí o nosso Tanque Acaba fácil com ele Aí Fácil Calma Vamos fazer a Fúria aqui Pra eles irem mais rápido Pra cima do Morteiro Que galera Pra mim o Morteiro é muito chato Na defesa Ele é muito apelão Pra defender Vamos gente Ah, ele saiu direto na torre Levaram ainda galera Ah, e o tanque Vai tancar Esse negócio aí Que é metrônia E eles vão levar O negócio Junto com o tanque Olha que fácil, galera Essa foi bem mais fácil Consegui mostrar as estrelas E exatamente Pra uma caixa Vamos abrir aqui a caixa Vem mais três itens Será que vai vir? Acho que não, hein Vamos torcer Por favor Veio Ai Uma bomba É pra defesa Galera Essa bomba Galera Pra defesa Eu vou mostrar em outro vídeo Se vocês quiserem Que eu grave mais Que aí se vocês quiserem Que eu grave mais Eu vou fazer uma série Tá, galera Ah, tem mais aqui Pra eu coletar Eu não tinha percebido Mas galera Vamos aqui atacar Eu achei muito bom Só que eu vou mostrar A minha combi Que eu usava antes E esse Era desse jeito E Como sempre A fúria E galera Se vocês quiserem Também que eu ensine A baixar Comentem aí Que ele não lançou ainda Globalmente Você precisa Botar no Canadá Né A conta do Canadá Vamos botar Aqui Aqui tá bom O bazuca aqui E a da granada aqui Ó Bora ver Como que dá Ah, galera Ah, não Eu usei sim Achei que ele Nem tinha usado Vou usar aqui Pra derrubarem Aquele negócio lá Que tá atirando na gente O bazuca, galera Olha o dano Que ele dá Ah, nem deu Pra vocês verem Talvez vocês tenham visto antes Ah, uma estrela De novo Ah Quer dizer Nenhuma Eu devia ter pulado essa Mas, ó Vamos dar uma mudada Eu vou botar essa aqui Em vez da granada O problema é que Não vai dar pra botar tudo Aí eu boto O de metralhar O do bazuca Eu acho que eu vou botar O de metralhar Por causa que ele Tá muito bom, né Ele São quatro E eles Ficam Metralhando Eita Eu acho que tá Meio apelão Por causa Do laser Então vamos pular aqui Calma aí Ah, essa dá Vamos botar aqui Não, mais pra cima, né Por causa que Só dá pra passar ali E embaixo Só que é melhor aqui Vou botar aqui Mais pra cima Na verdade Não Aqui mesmo E Ah, galera Tá cheio de notificação Agora Ah Não consigo ajeitar O melhor que eu quero Deixa Aqui atrás Ah, só dá aqui Então bora sim Aí qualquer coisa Eu boto Ixi Ela vai direto pra lá Eu acho que eu vou botar A fúria Pra ela não Pra eles Eu morrer Né Jetpack Bora, bora, bora Ah, o Jetpack Tem pouca vida Galera É, eu não gostei muito De Jetpack não E eu não devia ter gastado Um ano no Jetpack Mas eu levava Pelo menos Uma estrela Aê, galera Bora, 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 bora Bora Vai, leva, leva Não vai dar Será? Só mais um ataque Vai levar Duas, duas, duas Duas estrelas Tá ótimo Imagina Ainda leva o morteiro E depois leva o negócio Só que não vai dar Calma aí É, não deu Né Nunca termine a partida Vai que O milagre aconteça Falta três estrelas Pra eu Conseguir mais um baú E talvez, né Conseguir O O O laser E o gorila Galera É Vamos aqui mudar Por causa que eu não gostei muito Desse É Jetpack E ele é épico Peraí Ah, não Acho que ele é raro ainda Comum, na verdade É por causa que essa cor é de comum O raro é esse verde Piscina É É É Roxo E marrom é comum Bora botar aqui o tanque, né Ah, bora Não é como de sempre É, eu acho muito bom isso Vamos tentar as três estrelas Pra gente conseguir Mais uma caixa Deixa eu ver A gente precisa de três estrelas Vai ser difícil Então vamos pular Calma aí Ah, galera Ah, dá sim O problema vai ser o bazuca ali Mas a gente consegue matar ele Vamos botar mais aqui pra trás Vamos botar aqui mesmo Aqui E aqui Bora estar Aí a gente não sofre Pra eles não morrem E acertarem bastante Vamos aqui pra matar logo um negócio ali Né, galera É pra garantir E aí derrubou a torre ele fácil Não vai dar Ah, não Nem duas É, não devia ter ido nessa Essa tava muito difícil Não parecia ser tão difícil Mas tava É, galera Não tava tão difícil assim Quando eu tava jogando O Sensei em vídeo Eu acho que é por causa que Né Tô mais avançado agora Olha, galera A primeira ligue é uma banana Nossa, tô quase chegando a Sem Ah, não Faltou cinco ainda Aí não dava em vídeo E aí a segunda Liga é bronze Que é uma faca Depois é Prata Que é Uma bala Depois ouro Que é uma granada Isso aqui eu não sei Como que é em português Ah, e agora é especialista Eu acho Que é um capacete Depois ninja Que é uma churiquinha Eu acho Depois destruidor Eu acho Depois campeão Depois lenda Depois supremo Depois super estrela E depois elite Galera, vai até 10 mil ainda Mas também, né Lançou segunda E galera Eu tô gravando muito antes Por causa que Teve Teve Bastantes vídeos Que eu tive que postar antes Mas eu tô postando Eu tô gravando Na quinta Então Vocês estão vendo muito depois Na quinta da semana Que postou, né Ou que lançou o jogo Ó galera Vou mostrar aqui O Tepo Global Ele tem 6.046 Nossa, eles tão subindo muito rápido Ele tá ali Lenda E ele ainda não pode Mais apelando o jogo Que eu vou só mostrar O mais apelando o jogo E encerra o vídeo Ah, é só aí Aqui, ó Comandantes Aqui Preview Olha isso galera Ele é um mega cavaleiro Junto com o dragão infernal Do Clash Royale Ó Vai aumentando o dano Igual o dragão infernal Aí, ó Tudo vai ficando junto E ele pula em tudo Muito apelão galera Esse é o mais apelão do jogo Com certeza E galera Isso aí fica um mutante também, né É, como se fosse o mega cavaleiro Junto com o dragão infernal Mas então galera Ó, vocês viram, né Ninguém consegue Conseguir Ninguém consegue ele, ó Por causa que ele sai desbloqueado No level 7 Que precisa de experiência 12 E o de maior experiência é 11 Mas tão quase conseguindo, né galera Mas ó É, se você tá no vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando É, comenta aí Deixa o like Se vocês querem É, que eu grave mais vídeos E comenta também Se vocês querem que eu ensine A É Baixar esse jogo Que é meio complicado No meu celular Fica complicado Em alguns não deve ser não É, mas Lembrando Deixa o like Se inscreve no canal Então Até a próxima Se inscreve no canal Obrigado.